Ah, o meu é com certeza Mas você é produtivo pra caramba Pois é, então, por isso que eu fico na dúvida Porque eu também toda hora tô cansado de gravação E não devo ser tão preguiçoso assim Quanto eu acho É, de repente é mais cansado É mais desorganizado do que preguiçoso Tem o oitavo pecado de desorganização? Se tiver esse é o meu Eu não quero escolher os outros, não Mas eu já procurei Eu queria escrever sobre preguiça também Eu nem lembro o que eu escrevi na época lá Mas foi isso, eu achando que eu era imitador Então eu conseguia imitar um velho Doutor Cavalcante Era o Mussão, na verdade Eu adorava o Mussão Mas pra mim já era maneiro Eu falava no colégio, a galera Caralho, parece o Mussão Essa pareceu mesmo Já são três Já são três Todos os velhos são esses aqui Todos, Lula, não tem nada a ver Rota no PP Faz o nosso sentido E o Mussão não fala nada a ver com isso O Mussão, Mussão Não é muito foda, mano Ele é mó vozinha Ele é jovem, cara Ele é desmontado, cara Ele é outro, cara Acreditável Eu demorei, eu achei que era fake news Quando eu vi ele assim Vídeo de estúdio Ele falando Eu não sei se você estava Nesse dia Porque aquele show que a gente fez Por um curto período de tempo Lá no Blue Pub Sim Você estava no dia que ele foi? Ah, eu não sei Ele fez o anúncio do show Acho que não Ele chegou Estava no camarim Primeiro que eu não sabia quem era Porque você não sabe quem era Não Eu também cheguei no camarim Ele estava dele mesmo E eu falei Aí alguém me falou Ele tem que falar, né Jura? É Isso aqui faz a abertura Aí ele fez a abertura do show Lá do camarim, óbvio Só do Aham Anunciou O show começou Depois ele saiu e foi embora A galera enlouquecida que ele estava lá E ninguém tirou a volta com ele Ninguém sabe Não dá pra saber, cara Não dá pra saber É muito foda É muito diferente, cara Ainda mais o bigodinho Nem é dele Nem é, nem é Ele bota depois o chapéu O bigodinho Ele bota o chapéu Ele bota a roupa Ele fala de outro jeito Outra postura Né? Como moção Ele começa a andar meio cangaceiro mesmo Já vira, né? É, já vira Eu acho que é Meter uma voz Muda o corpo inteiro Expressão Tudo A única coisa parecida é a risada Ah, a risada dele é parecida Essa é a risada dele Caralho A risada de crer Caralho Que foda Nossa, parece que é Ópera Ele é muito assim Ele é muito assim Ele é muito gente boa Ele é alegre E ele não mostra como ele é De verdade Pra mídia Ele não mostra desmontado Ele não dá entrevista assim É só moção Moção, moção, moção Não fala da vida pessoal Eu tive Eu acho legal demais Tive a honra de trabalhar com ele Num programa lá da Record Ah, tá E aí a gente ficava trocando ideia A gente almoçava junto Depois ele virava moção E comecei Cara, é uma máquina de criar Muito, né? Tô da hora, né? Antes do ao vivo Ele tá fazendo um ao vivo Antes do programa Que a gente tava gravando Ele tava fazendo um ao vivo dele Aí eu, Galo Cego Vão aqui com Galo Cego A voz do Google aqui Galo Cego Aí eu me chamava Aí eu ficava xingando A mãe do Galo Cego Coitado Enfim Que maneiro Enfim Muito bom Muito maneiro Vai tomar no cu É, tipo isso É, é uma moção É pica mesmo Então eu ouvia muito moção Com meu pai Aí Você começou a fazer esse velho Aí eu peguei a voz do moção E fiz lá de prediça Aí eu era um velho lá Ai, tô com prediça Não lembro o que eu falava Mas aí pra mim já era Tava fazendo ter sensação Já tô fazendo ter sensação aqui Eu já tava tentando Botar piada Tava esperando risada ali E tava sozinho no palco Com o texto próprio Então Era meio Era Um personagem É, era Era um personagem De monólogo ali Na verdade Um stand-up temático É isso Tipo um stand-up temático Aí na minha cabeça Já tava bem próximo já Assim, o caralho Porque antes era peça Era uma peça um pouco mais séria Tinha piada Mas era mais séria Então Aí Essa foi Foi Mais perto disso Bom, aí O Rafinha fez um concurso De stand-up no YouTube Tu lembra desse? É Moisés vai até a montanha A montanha vai Moisés Aham Lembra desse também? Aí Aí ele Fez isso aí Você grava um stand-up Na sua casa E manda pra mim A Mel fez O melhor A Mel ganhou O segundo Foi a segunda Foi a Mel e o Sarro Ficaram na final Na segunda E na primeira Ficou eu e o Nando Na final Nando e Viana? Nando e Viana Aí o Rafinha Ele até fala Isso que ele Ele tava na dúvida Entre nós dois O do Nando O texto do do Nando Tava tudo certinho Assim Bonitinho O Nando botou risada De claque Também Então ficava certinho Assim Parecia um show Setup Punch Bem bonitinho Bem construidinho E o meu era mais solto Assim Era uma ideia meio solta Meio falada Meio maluco Assim Não tava tão Tão No esquema E aí o Rafinha Ficou na dúvida Porque ele achou o do Nando Mais certinho Mas ele tinha achado Umas piadas que eu tinha feito Mais engraçadas Aí ele Aí ele quase deu o prêmio Pro Nando Que a passagem de Porto Alegre Era mais barata Do que a de Belém O prêmio era vir Assistir o show dele Ele Porra, Porto Alegre Tá bem baratinho Belém é uma merda Aí a mulher do Rafinha Que falou Pô, mas dá pro cara Tu achou Tu gostou daquela piada lá Aí o Rafinha se fodeu Pagou a minha passagem Ai, você veio Ai, caralho Eu vim E eu vim com a Aninha Que era minha namorada Na época Essa que é artista Hoje, cara Ela tem uma banda muito foda Banda ou mastodante Acho que foi isso O que eu conheci no Rio O que eu conheci no Rio